Salve, salve, família! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Chegou a minha maquininha grátis do Mercado Pago. Eu vou abrir ela aqui juntamente com vocês. Eu vou fazer a ativação. Essa maquininha eu solicitei no meu cadastro e eu vou tentar ativar ela no cadastro da Jéssica. Eu não sei se vou conseguir. E vou fazer também uma venda teste pra gente ver quanto é que vai descontar de taxa. Eu recebi alguns comentários de pessoas falando que não está cobrando taxa para as primeiras vendas. Eu não sei qual é esse limite, se tem algum limite pra não cobrar taxa, né? Mas eu vou fazer uma venda teste aqui com o meu cartão. É o Nanquim do Bradesco, vai ser uma venda teste. E vamos ver quanto é que vai descontar. Lembrando que você não deve passar o seu cartão na sua maquininha. Se a maquininha estiver no seu nome, não faça isso porque você pode ter problemas de bloqueio de cartão e também de bloqueio da maquininha, beleza? Só passe o seu cartão em uma maquininha que esteja no nome de outra pessoa que não tenha vínculo com você. Se você passar no seu próprio nome, pode dar problema, beleza? Então eu vou abrir aqui a maquininha, que eu nem abri ainda. Deixei aqui pra fazer isso juntinho com vocês. E a gente vai fazer a ativação também pra ver se está tudo ok, né? Vem um livretozinho aqui, eu acho que é os códigos QR aqui pra você colar no seu comércio. Olha só. Vem aqui o Pix também pra você colar aqui. No caso, você vai colar o código QR aqui pra pessoas escanearem e fazerem o Pix. Veio aqui também o manual de como é que usa o Pix. Só isso mesmo que veio aqui. E agora a maquininha. Deixa eu ver ela aqui. Prontinho. Olha só. Aqui não tem mais nada. Olha só. A maquininha perfeitinha chegou aqui. Grátis. Totalmente grátis. Em parceria do Mercado Pago com a Claro. Teve muitas pessoas que falaram que era golpe, que não sei o quê. Mas olha só. Lacradinha aqui do Mercado Pago. A maquininha que saiu grátis. Eu estava de olho nessa maquininha. Eu queria comprar. Porque é a única maquininha que eu não tenho ainda. A maquininha do Mercado Pago. Eu queria comprar, mas eu não estava achando que o preço. Falei, rapaz, comprar uma maquininha dessa, sendo que eu nem vou usar direito. Então eu preferi não comprar. E ainda bem que eu consegui pegar grátis. Aqui vem mais algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Unbox completa aqui da maquininha. Aqui vem alguns. Aqui pra colocar em cima da mesa. Olha só. Passamos crédito e débito. Mercado Pago. Livreto da maquininha. Beleza. Aqui vem o chip da Claro. Já tiraram. Já colocaram dentro da maquininha. Então a gente nem precisa fazer isso. Aqui está a maquininha. Olha só. É aquela que imprime o papel, como eu falei com vocês. É aquela que imprime. Eu vou ligar logo ela aqui. Olha que liga esse negócio. Meu Deus. Unbox ao vivo. Achei aqui o botão no vermelho. Deixa eu ver aqui. Acho que focou aí. Tá ligando. Deixa ela ligando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Vem um suporte de mesa. Olha só. Pra você colocar pra carregar. Que top. Pra você encaixar aqui, ó. Você encaixa. Deixa eu ver como é. Aqui. Olha que top, velho. Você bota aqui pra ela ficar carregando. Muito top. Pra deixar em cima da mesa. Vamos chegar aqui pra cá um pouquinho. Pra ver aqui. Acho que não tá dando pra vocês verem não. Mas tá aqui. Carregando aqui. Peraí que... Deixa eu ver o que é que vem mais aqui. Vem um carregador. O cabo do carregador. E vem aqui mais três bobinas. Só isso que vem aqui dentro da máquina. A máquina já está terminando de ligar. Ela pediu aqui a conexão. Eu vou colocar aqui o Wi-Fi. Beleza. Eu vou só configurar a máquina aqui rapidinho. E já já eu volto pra gente fazer uma venda teste. Pra ver quanto é que vai descontar. Beleza? Família, eu já liguei a maquininha. Agora ela está pedindo pra eu escanear o QR Code aqui. Pra fazer a ativação. Então eu vou escanear aqui com esse celular. Que está a conta da Jéssica. Vamos ver se vai ativar. Lembrando que essa maquinha aqui. Eu pedi no meu nome. Beleza? Aparentemente vai ativar. Porque se não fosse pra ativar. Já era pra ela vir ativada. Como ela está pedindo aqui pra eu ativar. Eu vou ler o QR Code aqui com essa conta. Conta da Jéssica. E vamos ver se ela vai ser ativada. Preenche. Olha, acho que vai ser, viu? Pediu pra preencher os dados. Eu vou preencher os dados aqui. E já volto. Prontinho, família. Acabei de ativar a maquininha. Nessa conta aqui da Jéssica. Então a maquininha chegando aí. Você pode ativar na conta que você quiser. Então essa aí já é uma dúvida. Que muitas pessoas tinham. Se podia ativar a maquininha em outro cadastro. A gente já acabou de tirar essa dúvida. Você pode passar a maquininha em outro cadastro. Normalmente não tem problema. Agora eu vou fazer uma venda aqui de R$100. E vamos ver quanto é que vai cair nessa conta aqui. Que vocês estão acompanhando ela aí do lado. Olha só o saldo que ela tem aqui. Eu vou passar um valor de R$100. E vamos ver quanto é que vai ser descontado. Uma venda teste aqui de R$100. Prontinho. Agora ela vai pedir a senha. Olha só. Acho que não vai dar pra vocês verem aí não. Mas ela tá pedindo aqui a senha. Eu vou colocar a senha. Vamos ver se vai aprovar. Tá rodando aqui. Deixa eu ver se vai sair o papelzinho. Olha só. Pagamento aprovado com sucesso. Acabou de sair o papelzinho aqui. Uma venda de R$100. Que acabamos de fazer aqui. Não vou imprimir a outra via. Beleza. Retiro o cartão. Agora vamos ver quanto caiu aqui. Na minha... O celular aqui acabou de parar de gravar. Vou voltar pra gravar a tela aqui novamente. Que deixei... A tela apagou e aí... Pronto. Já estou gravando a tela aqui. Olha só quanto caiu. Agora eu tinha R$906. Não foi? Eu nem lembro mais quanto eu tinha. Mas eu vou voltar no vídeo aqui. Eu mostro quanto eu tinha. Mas eu vou vir aqui em minhas atividades. Eita. Não descontou não, galera. Olha só. Eu vendi R$100. E caiu R$100 aqui na minha maquininha. Não descontou. Ah, não. Descontou. Calma. Calma. Muita calma nessa hora. Descontou R$3,07. Olha só. Então foi uma taxa de R$3,07. Então é aquela mesma taxa que eu mostrei pra vocês lá no outro vídeo. Está muito bom, hein? Uma taxa de R$3 para vendas à vista. Está legal. Está uma taxa bem baixa. Na minha... Na minha... Infinity é R$2,97. Na Tom aqui é pra mais de R$3. A maquininha Mercado Pago normal. Acho que é R$4,7. E aqui está R$3,07. Eu passei uma venda de R$100. Descontou R$3,07. Vou clicar nesse izinho aqui. Eu achei que iria mostrar aqui as taxas, mas não mostra não. Deixa eu ver aqui. Pronto, galera. Aqui, ó. Olha a taxa aqui. A Mercado Pago Ponte. R$3,07. E no débito está R$1,59. A taxa está boa, né? R$3,00. Na maquininha a taxa está muito boa, galera. Muito boa mesmo. Está uma das menores. Eu não sei até quando que vai essa promoção, mas a taxa está boa. Quando eu olhei aqui eu achei que não tinha caído nada. Mas não. Caiu. Descontou R$3,07. Beleza, galera. Esse aí era o vídeo de hoje. Eu queria mostrar pra vocês. Então, sim. A maquininha pode ser cadastrada em qualquer cadastro. Pode ser ativada, né? Em qualquer cadastro. Não tem problema se você pedir no seu cadastro. Quando chegar, você pode cadastrar no nome de outra pessoa sem problema nenhum. Nenhum. Como eu falei pra vocês. Não passe a sua maquininha, o seu cartão na maquininha que esteja em seu nome. Porque vai dar problema. Uma hora ou outra dá problema. Beleza? Lembrando que o que eu fiz aqui foi só uma venda teste. E a maquininha eu ativei, como vocês viram, no nome da Jéssica. Vou só mostrar aqui de novo. Que eu acho que não acabei nem mostrando. Mas olha só. Eu passei a maquininha aqui no cadastro da Jéssica. Aqui está o nome aqui em cima. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Se você não conseguiu pegar ainda a sua maquininha grátis, pode dar uma olhada lá no site da Claro Empresas. Que lá está mostrando que a maquininha continua grátis. Vocês devem ficar tentando pra ver se você consegue. Muitas pessoas conseguiram pegar. Eu consegui. Eu peguei essa aqui no meu nome e peguei uma outra no nome da Jéssica. Que vai chegar ainda. Que eu peguei depois. Então, se você não conseguiu pegar a sua maquininha ainda de graça, totalmente grátis. Dá uma olhada lá no site. Se você não sabe do que é que eu estou falando. Dê uma olhada aqui na descrição que eu vou deixar o vídeo. Onde eu mostrei que estava com o Mercado Pago. E a Claro estava dando maquininha. Essa maquininha aqui totalmente grátis. Essa maquininha aqui pra mim não teve custo nenhum. E está chegando outra também que foi totalmente 0,800. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal e comente aí. O que você achou dessa promoção aí. Mercado Pago. E Claro, dando maquininha de graça. Deixe aqui nos comentários. Beleza? Forte abraço. Fiquem com Deus. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Falou. Tchau. 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 Tchau.